Organdon, Tópicos, Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 8 1. Cabe agora discutir os problemas relativos à ordem e ao método que se deve seguir ao propor questões. Todo aquele que tencione e formular questões deve, em primeiro lugar, escolher o terreno de onde lançará o seu ataque. Em segundo, deve formulá-las e dispô-las mentalmente uma por uma. E, por fim, passar atualmente a apresentá-las ao seu adversário. Ora, no que toca a escolha do terreno e ponto de apoio, o problema é o mesmo para o filósofo e o dialético. Mas a maneira de estruturar os seus argumentos e formular as suas perguntas pertence exclusivamente ao dião ético. Pois em todo problema dessa classe está implicada uma referência a outra pessoa. Com o filósofo e o homem que investiga por si mesmo, é diferente. As premissas do seu raciocínio, embora verdadeiras e familiares, podem ser rebatidas pelo que responde porque estão demasiado próximas da afirmação originária, de modo que o outro prevê o que se seguirá se as admitir. Mas isso é indiferente ao filósofo. Pode até acontecer que esteja ansioso para assegurar ou garantir axiomas tão familiares e tão próximos quanto possível da questão a discutir. Pois essas são as bases sobre as quais se constroem os raciocínios científicos. As fontes onde devemos colher nossos argumentos ou lugares já foram descritas. Falta no agora discutir o arranjo e formação das questões, distinguindo em primeiro lugar as premissas, além das necessárias que se devem adotar. Por premissas necessárias entendem-se aquelas mediante as quais se constrói o raciocínio atual. As outras que se podem formular um em destas são de quatro espécies. Ou servem para garantir indutivamente a premissa universal que se está concedendo, ou para dar peso ao argumento, ou para dissimular a conclusão, ou para tomar mais evidente o argumento. Fora, destas, não há nenhuma outra premissa que precise ser assegurada. São elas as únicas por meio das quais procuraremos multiplicar e formular nossas perguntas. As que se usam para dissimular a conclusão servem unicamente para fins de controvérsia. Mas, como o empreendimento desta espécie é sempre conduzido contra a outra pessoa, somos obrigados a fazer também uso delas. As premissas necessárias mediante as quais se efetua o raciocínio não devem ser propostas diretamente de forma explícita. Convém, pelo contrário, que pairemos acima delas o mais longe possível. Assim, por exemplo, se desejamos obter a concessão de que o conhecimento dos contrários é um só, devemos pedir ao adversário que o admita não dos contrários, mas dos opostos. Porque, se ele conceder isto, argumentaremos em seguida que o conhecimento dos contrários também é um mesmo, uma vez que os contrários são opostos. Se, porém, não admitir, devemos obter a concessão por via indutiva, formulando uma proposição nesse sentido com respeito a algum par particular de contrários. Pois as premissas necessárias, devem ser asseguradas pelo raciocínio ou pela indução, ou então em parte por um e em parte pela outra, embora quaisquer proposições que sejam demasiado evidentes para ser negadas possam formular-se de maneira explícita. Procedese, assim porque a conclusão que está por vir se discerne menos facilmente a maior distância e no processo de indução, e, ao mesmo tempo, ainda que não possamos obter dessa maneira as premissas de que precisamos, resta-nos o recurso de formulá-las em termos explícitos. As outras premissas de que falamos mais acima devem ser asseguradas com vistas nestas últimas. A maneira de empregá-las respectivamente é a seguinte. A indução deve proceder dos casos individuais para os universais e do conhecido para o desconhecido, e os objetos da percepção são os mais bem conhecidos, se não invariavelmente, ao menos pela maioria das pessoas. A dissimulação de nosso plano se obtém assegurando por meio de prosologismos as premissas com as quais se construirá a prova da proposição originária e pelo maior número delas possível. Isto se pode conseguir, provavelmente, construindo-se logismos que provem não apenas as premissas necessárias, mas também algumas daquelas que se fazem mistério para estabelecê-las. Evite-se, além disso, deduzir as conclusões dessas premissas, reservando-as para ser formuladas mais tarde uma após a outra, pois isso contribui para manter o adversário à maior distância possível da premissa originária. Falando de modo geral, o homem que deseja obter informação por um método ardiloso deve fazer as suas perguntas de tal maneira que, quando tiver apresentado todo o seu argumento e formulado a conclusão, os outros ainda perguntem. Bem, mas por que isso? A melhor maneira de obter esse resultado é a que descrevemos acima, porque, se nos limitamos a formular a conclusão final, não se evidência de que maneira chegamos a ela. Com efeito, o adversário não pode prever em que fundamentos ela se baseia, já que os silogismos anteriores não lhe foram expostos de maneira articulada, enquanto o silogismo final, que formula a conclusão, será provavelmente menos inteligível se, em vez de expor as proposições asseguradas em que ele se baseia, nos limitarmos a apresentar os fundamentos em que se firmaram os nossos raciocínios para chegar até ela. É também uma regra útil não obter em sua ordem própria as concessões necessárias como bases dos raciocínios, mas alternativamente as que conduzem a uma conclusão e as que levam a outra. Porque, se as que tendem para o mesmo fim forem postas lado a lado, a conclusão que delas resultar se tomará de antemão mais evidente. Dever-se-ia, sempre que possível, assegurar a premissa universal por meio de uma definição que diga a respeito não aos termos precisos em si mesmos, porém aos seus coordenados. Por exemplo, se quiséssemos obter a concessão de que o homem irado deseja vingar-se de uma ofensa aparente, levaríamos primeiro o nosso adversário a admitir que a cólera é um desejo de vingança por causa de uma ofensa aparente. Pois é claro que, se isto ficar estabelecido, teremos em sentido universal o que desejamos. Se, por outro lado, formularmos proposições relativas aos próprios termos atuais, veremos que o adversário se recusa muitas vezes a admiti-las, por ter sua objeção preparada contra esse termo, por exemplo, que o homem irado não deseja vingança, uma vez que podemos encolherizar-nos com nossos pais, mas não desejamos vingar-nos deles. Muito provavelmente a objeção não será válida, pois no tocante a certas pessoas é vingança suficiente causar-lhes mágoa e deixá-las aborrecidas. Mas, apesar disso, empresta uma certa plausibilidade e um ar razoável à recusa da proposição. No que se refere, porém, a definição da cólera não é tão fácil encontrar uma objeção. Convém, além disso, formular nossa proposição como se não o fizéssemos por ela mesma, mas a fim de conseguir alguma outra coisa, porque as pessoas evitam conceder o que requer realmente o argumento do adversário. Falando, de modo geral, o que fórmula a questão deve deixar tanto quanto possível em dúvida se o que ele deseja é obter uma admissão da sua proposição ou da proposição oposta, porque, quando estão incertas sobre o verdadeiro objetivo visado pelo adversário, as pessoas mostram-se mais dispostas a dizer o que realmente pensam. Procure-se também obter concessões por meio de semelhanças, pois tais concessões são plausíveis e universal o que elas implicam é menos evidente. Por exemplo, leve-se a outra pessoa a admitir que, assim como o conhecimento e a ignorância dos contrários é a mesma coisa, também a percepção dos contrários é a mesma, e, vice-versa, como a percepção é a mesma, também o será o conhecimento. Este argumento parece-se com uma indução, mas difere dela, porque na indução é a concessão do universal que se obtém partindo dos particulares, ao passo que nos argumentos baseados na semelhança o que se assegura não é universal sob o qual se incluem todos os casos semelhantes. É também um bom estratagema fazer de vez em quando uma objeção contra si próprio, pois os oponentes ficam desprevenidos contra aqueles que parecem argumentar imparcialmente. E não é menos útil acrescentar, tal e tal coisa geralmente admitida ou se diz comumente, porque as pessoas evitam contrariar opinião aceita, a menos que tenham alguma objeção positiva a fazer, e, ao mesmo tempo, são precavidas em refutar tais coisas, que a elas próprias parecem iúteis. Além disso, não devemos mostrar-nos insistentes, mesmo quando realmente necessitamos que nos concedam o ponto em apreço, porque a insistência sempre faz recrudecer oposição. Outra coisa, devemos formular nossa premissa como se fosse uma simples ilustração, porque as pessoas conseguem com mais presteza uma proposição que serve outra finalidade e não é exigida por ela mesma. Além disso, não convém formular a própria proposição que necessitamos assentar, mas, de preferência, alguma coisa de que ela se deduza necessariamente, pois os oponentes admitem de melhor grado a segunda por não verem com muita clareza o resultado que delas advirá, e, uma vez assegurada essa, a outra estará assegurada também. Por outro lado, deve-se mencionar em último lugar o ponto que mais se deseja fazer admitir, pois as pessoas se inclinam especialmente a negar as primeiras perguntas que se lhes fazem, uma vez que a maioria dos argumentadores, ao interrogar, formula em primeiro lugar os pontos que está mais ansiosa de assegurar. Por outro lado, ao tratar com certas pessoas, as proposições desta espécie devem ser formuladas em primeiro lugar, porque os homens irascíveis admitem com mais facilidade o que vê em primeiro, a não ser que seja demasiado visível a conclusão que daí advirá, e só no fim da argumentação costumam manifestar o seu mau gênio. E do mesmo modo com os que se julgam hábeis em contestar, pois, quando tiverem admitido a maior parte do que desejamos, acabarão fazendo objeções despropositadas, pretendendo mostrar que a conclusão não se segue do que eles próprios admitiram, e contudo dizem-se improntamente, confiando nos seus poderes, imaginando que não poderão sofrer nenhum rivés. Além disso, é bom expandir o argumento, introduzindo coisas que ele não exige em absoluto, como fazem os que desenham falsas figuras geométricas. Com efeito, multidão de detalhes obscurece o ponto a que vai dar finalmente o argumento capcioso. Por essa mesma razão, o que interroga insinua também às vezes, sem ser notado e como de passagem, alguma coisa que não seria admitida se fosse formulada por si mesma. Para fins de dissimulação, pois, as regras a seguir são as que mencionamos acima. O adorno se obtém por meio da indução e da distinção de coisas que são estreitamente afins. Já foi sobejamente explicado que tipo de processo é a indução. Quanto ao outro, temos um exemplo do que ele significa na distinção de uma forma de conhecimento como superior à outra, ou por ser mais exata, ou por se ocupar com objetos melhores. Outro exemplo é a distinção das ciências em especulativas, práticas e produtivas. Pois, em verdade, todas as coisas desta espécie trazem um adorno adicional ao argumento, embora não haja necessidade de usá-las para chegar à conclusão. A bem da clareza, convém aduzir exemplos e comparações, e todas essas ilustrações devem ser relevantes e colhidas em obras que conhecemos, como, por exemplo, em Homero e não em Quirí-lo. Isso, provavelmente, tornará mais clara a proposição. 2. Na dialética, o silogismo deve ser empregado de preferência ao raciocinar contra os dialéticos e não contra a multidão. No que toca a esta, pelo contrário, a indução é muito mais útil. Já tratamos anteriormente deste ponto. Na indução, é possível em alguns casos apresentar a questão sob a sua fórmula universal, mas em outros isso não é fácil, por não haver nenhum termo estabelecido que abranja todas as semelhanças. Nestes últimos, quando é preciso assegurar universal, usa-se a frase em todos os casos deste tipo. Nada mais difícil, porém, do que distinguir quais das coisas aduzidas são deste tipo, e quais não o são. E é aí que muitas vezes uns lançam poeira nos olhos dos outros ao discutirem, afirmando um dos lados a semelhança de coisas que não têm afinidade entre si negando o outro a semelhança de coisas que realmente a possuem. Deve-se, por isso, tentar cunhar por si mesmo uma palavra que abranja todas as coisas da espécie dada, de modo que não se deixe ao adversário nenhuma oportunidade de disputar, alegando que a coisa proposta não corresponde a uma descrição igual, nem ao defendente de sugerir em falso que ela de fato corresponde a tal descrição, pois muitas coisas que parecem corresponder a descrições iguais não lhes correspondem em realidade. Quando se fez uma indução fundada em vários casos e, apesar disso, o adversário se recusa a conceder a proposição universal, é lícito exigir que ele formule a sua objeção. Mas enquanto não tivermos nós mesmos determinado em que casos é assim, não é oportuno querer forçá-lo a apontar em que casos não é assim, pois primeiro se deve fazer indução e depois solicitar a objeção. Deve-se, além disso, exigir que as objeções não sejam feitas em relação ao sujeito atual da proposição, a menos que esse sujeito seja a única coisa de sua espécie, como, por exemplo, 2 é o único número primo entre os números pares. Pois, a menos que se possa dizer que esse sujeito é o único de sua espécie, o objetante deve formular suas objeções com respeito a algum outro sujeito. Por vezes as pessoas objetam a uma proposição universal, dirigindo sua objeção não contra a própria coisa, mas contra algum seu homônimo. Argumentam, por exemplo, que um homem pode perfeitamente possuir uma cor, uma mão ou um pé ou outro que não o seu próprio, já que um pintor pode ter uma cor distinta da sua própria, e um cozinheiro um pé ou uma mão distintos dos seus próprios. Para fazer frente a isso deve-se, portanto, estabelecer a distinção antes de formular a pergunta em tais casos. Pois, enquanto a ambiguidade permanecer despercebida, se considerará válida a objeção feita à proposição. Se, porém, ele atalha a série de perguntas com uma objeção que não se refere a algum homônimo, mas a própria coisa afirmada, o defendente deve retirar o ponto contra o qual se objetou e formar com o resto uma proposição universal, até assegurar o que necessita. Tome-se como exemplo o caso do esquecimento e do ter esquecido. As pessoas se recusam a admitir que o homem que perdeu o conhecimento de alguma coisa esqueceu-a, pois, se a coisa se tiver alterado, ele perdeu o conhecimento dela sem contudo havê-la esquecido. O que se deve fazer neste caso é retirar a parte contra a qual se objetou e afirmar o resto, isto é, que se um homem perdeu o conhecimento de uma coisa enquanto esta permanece a mesma, então esqueceu-a. Devem-se tratar do mesmo modo aqueles que objetam a afirmação de que quanto maior o bem, maior o mal que é o seu oposto, alegando que a saúde, que é um bem menor do que o vigor, tem como oposto um mal maior, já que a doença é um mal maior do que a fraqueza. Também aqui, o que cumpre fazer é retirar o ponto contra o qual se objetou, pois, uma vez excluído este, é mais provável que o objetante admita a proposição emendada, isto é, que o maior bem tem como oposto o maior mal, a menos que um dos bens implique também o outro, como o vigor implica a saúde. Isto se deve fazer não só quando ele formula uma objeção, mas também quando, sem formulá-la, se nega a admitir o ponto de vista porque prevê algo dessa espécie. Com efeito, se retirarmos o ponto discutível, ele será forçado a admitir a proposição porque não distingue nela, tal como é formulada, nenhum caso em que possa não ser verdadeira. Mas, se ainda assim se recusa a admiti-la, será certamente incapaz de formular uma objeção quando esta lhe for solicitada. Pertencem a este tipo as proposições que são em parte verdadeiras e em parte falsas, pois no caso destas é possível retirar uma parte e fazer com que o resto seja verdadeiro. Se, contudo, formularmos a proposição fundando-nos em grande número de casos ele não tiver objeção a fazer, podemos exigir que a admita, pois em dialética uma premissa é válida quando se assegura assim em vários casos e não se apresenta nenhuma objeção contra ela. Sempre que é possível chegar pelo raciocínio à mesma conclusão, quer por meio de uma redução ao impossível, quer sem ela, se estamos demonstrando e não discutindo dialeticamente, é indiferente que adotemos este ou aquele método de raciocínio. Mas, ao argumentar com outra pessoa, deve-se evitar a redução ao impossível. Com efeito, quando se raciocina sem recorrer a ela não pode surgir nenhuma disputa. Pelo contrário, quando raciocinamos para chegar a uma conclusão impossível, a não ser que sua falsidade seja demasiado evidente, as pessoas negam que ela seja impossível, de modo que os que defendem a questão não alcançam o seu objetivo. Devem-se formular todas as proposições que sejam verdadeiras para vários casos e contra as quais não apareça nenhuma objeção, pelo menos à primeira vista, pois, quando as pessoas não notam nenhum caso em que não seja assim admitem-nas como verdadeiras. A conclusão não deve ser expressa sob a forma de uma pergunta. Se o for, e o homem sacudir negativamente a cabeça, dará a impressão de que o raciocínio falhou. Pois muitas vezes, mesmo que não tenha sido formulada como uma pergunta mas apresentada como uma consequência, o adversário a nega, e então os que não veem que ela se deduz das concessões anteriores não dão tento de que aquele foi refutado. Quando, pois, a apresentamos, simplesmente como uma pergunta, sem mencionar sequer que se trata de uma interferência, e o outro a nega, é exatamente como se o raciocínio tivesse falhado. Nem toda questão universal pode formar uma proposição dialética tal como esta se entende comumente. Por exemplo, Que é o homem? Ou quantos significados tem o bem? Com efeito, uma premissa dialética deve ter uma forma a qual se possa responder sim ou não, e no caso das duas perguntas acima isso não é possível. Assim, as questões desta espécie não são dialéticas, a não ser que o próprio inquiridor faça distinções ou divisões antes de as formular, por exemplo, O bem significa isto ou aquilo, não é verdade? Porque a perguntas desta espécie é fácil de responder com sim ou não. Devemos, pois, esforçar-nos por formular tais proposições desta forma. Talvez, seja também oportuno perguntar ao outro, ao mesmo tempo, quantos significados existem do bem, sempre que nós mesmos os tenhamos distinguido e formulado, ele não queira em absoluto admiti-los. Todo aquele que insiste em perguntar a mesma coisa durante muito tempo é um mau inquiridor. Porque, se assim procede, embora o inquirido continue respondendo às perguntas, é evidente que faz um grande número de perguntas, ou então faz a mesma pergunta um grande número de vezes. No primeiro caso não faz mais do que tagarelar, e no outro não raciocina, pois o raciocínio sempre consiste num pequeno número de premissas. Se, por outro lado, assim faz porque o inquirido não responde às perguntas, a culpa é sua por não o chamar à ordem ou não cortar a discussão. 3. Há certas hipóteses sobre as quais é ao mesmo tempo difícil formular um argumento e fácil contestá-lo. Tais são, por exemplo, aquelas coisas que se encontram em primeiro ou em último lugar na ordem da natureza. Porque as primeiras exigem uma definição e as segundas devemos chegar através de muitos escalões se quisermos garantir uma prova continua desde os primeiros princípios, pois do contrário toda discussão em torno delas terá um ar de simples sofisticaria. Com efeito não é possível provar o que quer que seja se não se parte dos princípios apropriados, ligando inferência com inferência até alcançar a última. Ora, definir primeiros princípios é exatamente o que os adversários não gostam de fazer e tampouco prestam nenhuma atenção quando o próprio inquiridor se encarrega de defini-los. E contudo, enquanto a questão proposta não ficar bem clara, não será fácil discuti-la. Isto só e acontecer principalmente no caso dos primeiros princípios, pois, enquanto as outras proposições se demonstram por meio destes, estes não podem demonstrar-se por meio de nenhuma outra coisa. Somos obrigados a conceber, cada um deles por meio de uma definição. Também as inferências que estão demasiado próximas do primeiro princípio são difíceis de tratar por argumentação, pois não se podem apresentar muitos argumentos com respeito a elas devido ao reduzido número de escalões entre a conclusão e o princípio a partir do qual devem ser demonstradas as proposições subsequentes. As mais difíceis de todas as definições a tratar por argumentos, porém, são aquelas que empregam termos que, em primeiro lugar, não se sabe se são usados num só sentido ou em vários, e, em segundo, se são usados literal ou metaforicamente pelo definidor. Com efeito, é impossível argumentar a respeito de tais termos devido à sua obscuridade, e, como não se pode dizer se essa obscuridade se deve ao uso metafórico, é também impossível refutá-los. Falando de modo geral, pode-se supor sem receio de erro que, sempre que um problema se mostra intratável, é porque está exigindo definição, ou então comporta vários sentidos, ou é metafórico, ou se encontra muito perto dos primeiros princípios. Em qualquer desses casos, a verdadeira razão é que nos falta ainda verificar precisamente isto, em qual das direções mencionadas se encontra a origem da dificuldade. Quando tivermos aclarado este ponto, o que nos cumprirá fazer é, evidentemente, definir, ou distinguir, ou fornecer as premissas intermediárias, pois é por meio destas que se demonstram as conclusões finais. Acontece várias vezes chocarmonos com uma dificuldade ao discutir ou argumentar sobre uma posição determinada porque não se formulou corretamente a definição. Por exemplo, uma coisa tem um só ou vários contrários, Aqui, depois de se ter definido adequadamente o termo contrários, é fácil levar as pessoas a ver se é possível que uma coisa tenha diversos contrários ou não, e da mesma forma com outros termos que requerem definição. Também na matemática, se vê que a dificuldade em usar uma figura se deve por vezes a um defeito de definição. Por exemplo, ao demonstrar que a linha que corta um plano paralelamente a um dos lados deste divide de maneira semelhante tanto a linha quanto a superfície por ela cortadas. Ao passo que, se dermos a definição, o fato afirmado será imediatamente posto em evidência, porque da superfície se subtraiu exatamente a mesma fração que dos lados, e esta é a definição da mesma razão ou proporção. Os mais primeiros dos princípios elementares são, todos eles, muito fáceis de demonstrar que se estabelecem as definições implicadas, como, por exemplo, a natureza de uma linha ou de um círculo. Sucede apenas que os argumentos que se podem formular em relação a cada um deles não são muitos, devido ao pequeno número de escalões intermediários. Se, por outro lado, não se definirem os pontos de partida, é difícil demonstrá-los e pode até revelar-se completamente impossível. O caso do significado das expressões verbais é semelhante ao destas concepções matemáticas. Podemos, pois, estar seguros, sempre que encontramos dificuldade em discutir uma posição, de que lhe aconteceu alguma das coisas mencionadas acima. E, por outro lado, sempre que é mais difícil arguir em favor do ponto proposto, isto é, a premissa, do que em favor da posição resultante, pode surgir uma dúvida sobre se tais pretensões devem ou não ser admitidas. Porque, se alguém se dispõe a negar-lhe a admissão e a exigir que se argua também em favor delas, estará suscitando uma empresa mais difícil do que originalmente se pretendia. Se, pelo contrário, a concede, estará dando crédito à tese original com base no que é menos digno de fé do que ela mesma. Se, pois, é essencial não agravar a dificuldade do problema, convém que o conceda. Se, pelo contrário, é mais importante raciocinar por meio de premissas que estejam mais bem asseguradas, é preferível negá-lo. Em outras, palavras, numa investigação séria não deve concedi-la, a menos que esteja mais seguro dela do que da conclusão. Ao passo que, num exercício dialético, pode concedi-la se simplesmente lhe parece verdadeira. Evidentemente, pois, as circunstâncias em que se devem exigir tais concessões são diferentes para o que se limita a fazer perguntas e para o que ensina com seriedade. 4. Quanto à formulação e ao arranjo das questões que se propõem, já se disse, pois, o suficiente. No que toca à forma de dar respostas, devemos em primeiro lugar definir qual é o objetivo de um bom respondente, assim como de um bom inquiridor. O objetivo deste último é desenvolver o argumento de maneira que leve o outro a dizer os mais extravagantes paradoxos que se seguem necessariamente da posição assumida por ele, ao passo que o respondente deve fazer parecer que não é ele o responsável pelo absurdo ou paradoxo, mas apenas a sua posição, pois é talvez possível distinguir entre o erro de assumir inicialmente uma posição falsa e o de não a sustentar propriamente depois de tê-la assumido. 5. Uma vez que não se estabeleceram regras para aqueles que discutem a fim de exercitar-se e de investigar, e o objetivo dos que ensinam e aprendem difere fundamentalmente daquele dos que se entregam a uma competição, como este último difere daquele dos que discutem num espírito de investigação, pois o que aprende deve sempre declarar o que pensa, uma vez que ninguém tem se ouana ensinar-lhe falsidades, ao passo que numa competição o propósito do inquiridor é aparentar por todos os meios que está influenciando o outro, enquanto o do seu antagonista é mostrar que não se deixa afetar por ele. Por outro lado, numa assembleia de disputantes que não discutem num espírito de competição, mas de exame e pesquisa, ainda não existem regras articuladas sobre o que o respondente deve ter em vista e que espécie de coisas deve ou não deve conceder para a defesa correta ou incorreta da sua posição, uma vez, pois, que não nos foi transmitida nenhuma tradição por outros. Procuremos dizer nós mesmos algo sobre a matéria. A tese anunciada pelo respondente antes de enfrentar o argumento do inquiridor deve, por força, ser uma tese geralmente aceita, ou geralmente rejeitada, ou nenhuma coisa nem outra, e, além disso, que seja aceita ou rejeitada de maneira absoluta ou com uma restrição por parte de alguém, seja este o que fala ou algum outro. No entanto, a maneira pela qual se aceita ou se repele, seja ela qual for, não implica nenhuma diferença, porquanto o modo correto de responder, isto é, admitir ou recusar-se a admitir o que foi proposto, será o mesmo num caso como no outro. Se, pois, a acerção feita pelo respondente for geralmente rejeitada, a conclusão que o inquiridor tiver em vista deve ser uma que seja geralmente aceita, ao passo que, se a primeira for geralmente aceita, a segunda será geralmente rejeitada, pois a conclusão a que se procura chegar é sempre o oposto da afirmação feita. Se, por outro lado, o que se afirmou não é geralmente aceito nem rejeitado, a conclusão será também do mesmo tipo. Ora, como o homem que raciocina corretamente demonstra a conclusão por ele proposta afundando-se em premissas que são mais geralmente aceitas e mais familiares, é evidente que, 1, quando o ponto de vista que ele defende é, de modo geral, absolutamente rejeitado, o respondente não deve conceder nem o que não é assim aceito de maneira alguma, nem o que em verdade é aceito, porém menos geralmente do que a conclusão do inquiridor. Por quê? Se a acerção feita pelo respondente for geralmente rejeitada, a conclusão visada pelo inquiridor será uma que seja geralmente aceita, de modo que todas as premissas que ele assegurar serão do mesmo tipo, e mais geralmente aceitas do que a conclusão que tem em mira, a fim de que o menos familiar seja inferido através do mais familiar. Por, conseguinte, se algumas das perguntas que lhe forem feitas não tiverem esse caráter, o respondente não deve concedi-las. 2, se, por outro lado, a afirmação formulada pelo respondente for geralmente aceita sem restrições, 3, evidentemente a conclusão buscada pelo inquiridor deve ser uma que seja rejeitada geralmente de maneira absoluta. Em vista disso, o respondente deve admitir todos os pontos de vista que sejam geralmente aceitos, e, dos que não o forem, todos os que sejam menos geralmente rejeitados do que a conclusão visada pelo seu antagonista. Porque, então, provavelmente se, pensará que ele argumentou bastante bem. 3, e de maneira análoga se a acerção feita pelo respondente não for geralmente rejeitada nem geralmente aceita, pois também nesse caso tudo o que pareça ser verdadeiro deve ser aceito, e, das opiniões que não são geralmente aceitas, todas as que forem mais geralmente aceitas do que a conclusão do inquiridor. Com efeito, aí teremos como resultado que os argumentos serão mais geralmente aceitos. c, pois, a opinião expressa pelo respondente forma que seja geralmente aceita ou rejeitada de maneira absoluta, os pontos de vista absolutamente admitidos devem ser tomados como padrões de comparação, ao passo que, se o ponto de vista expresso não é nem geralmente admitido nem geralmente rejeitado, a não ser pelo respondente, o padrão pelo qual este último deve julgar o que é geralmente admitido ou não, e de acordo com o qual deve conceder ou negar-se a conceder o ponto de vista proposto, é ele mesmo. c, contudo, o respondente está defendendo a opinião de alguma outra pessoa, é evidente que deve reportar-se ao juízo desta última ao conceder ou negar os diferentes pontos. É por isso que aqueles que defendem opiniões alheias, por exemplo, que o bem e o mal são a mesma coisa, como diz Heráclito, se recusam a admitir a impossibilidade de que contrários pertençam simultaneamente à mesma coisa, não porque eles próprios não acreditem nisso, mas porque os princípios de Heráclitos obrigam a dizer não. O mesmo fazem aqueles que assumem a defesa das posições um do outro, pois o que pretendem é falar como falaria aquele que estabeleceu a posição. 6. É evidente, pois, quais devem ser os objetivos do respondente, seja a posição defendida por ele uma opinião geralmente aceita sem restrições, ou aceita por alguma pessoa determinada. Ora, toda questão que se formule terá por força de implicar alguma opinião que seja geralmente aceita, geralmente rejeitada, ou nenhuma nem outra coisa, e também que seja relevante ou irrelevante para o argumento. Se for, pois, uma opinião geralmente aceita e irrelevante, o respondente deve admitir e observar que é a opinião geralmente aceita. Se for um ponto de vista não geralmente aceita e irrelevante, deve concedi-lo, mas acrescentar um comentário fazendo constar que não é geralmente aceito, para evitar que o tomem por ingênuo. Se é relevante e também geralmente aceito, deve admitir este último fato, mas observar que está muito próximo da proposição originária que, se for concedido, o problema se desvanece. Se o que pretende o inquiridor é relevante para o argumento, mas rejeitado pela imensa maioria, o respondente, embora admitindo que se ele fosse concedido a conclusão buscada, se seguiria logicamente, deve protestar que a proposição é demasiado absurda para ser admitida. Suponha-se, por outro lado, que a opinião não seja geralmente rejeitada nem geralmente aceita. Então, se for irrelevante para o argumento, deve ser concedida sem restrição. Se, pelo contrário, for relevante, o respondente deve acrescentar o comentário de que, no caso de ser concedido, o problema originário perde sua razão de ser. Pois assim ninguém o considerará pessoalmente responsável pelo que lhe acontecer, se tiver concedidos diversos pontos com os olhos bem abertos, e também o inquiridor poderá fazer a sua inferência, já que se lhe concederam todas as premissas que são mais geralmente aceitas do que a conclusão. Os que intentam deduzir uma inferência de premissas mais geralmente rejeitadas do que a conclusão evidentemente não raciocinam certo. Portanto, quando se perguntam tais coisas, não se deve concedê-las. 7. O inquiridor deve ser enfrentado de igual maneira também no caso de termos usados obscuramente, isto é, em vários sentidos. Porque ao respondente, se não compreende, sempre é lícito responder. Não compreendo, nada o obriga a responder sim ou não a uma pergunta que pode significar várias coisas. É evidente, pois, em primeiro lugar, que se o que se disse não é claro, ele não deve hesitar em responder que não compreendeu, pois muitas vezes as pessoas se veem em dificuldade por ter assentido a perguntas que não foram formuladas com clareza. Se ele entende a pergunta, mas esta comporta muitos sentidos, supondo-se que o que ela diz é universalmente verdadeiro ou falso, deve assentir ou negar sem restrição alguma. Se, por outro lado, é parcialmente verdadeira e parcialmente falsa, deve observar que ela comporta diferentes significados, e também que num destes é verdadeira e em outro falsa. Porque, se deixar essa distinção para mais tarde, haverá incerteza sobre se percebeu ou não a ambiguidade desde o começo. Se não prevê a ambiguidade, mas assente a pergunta tendo em vista um só sentido das palavras e depois o que propõe a questão a toma no outro sentido, ele deve dizer, não era isto que eu tinha em vista quando fiz a concessão, referia-me ao outro sentido. Porque, se o termo ou expressão abrange mais de uma coisa, é fácil discordar. Se, porém, a pergunta é clara e simples, deve-se responder sim ou não. 8 – Quando se raciocina, uma premissa é sempre um dos elementos constituintes do raciocínio, ou então contribui para estabelecer um destes elementos, e sempre se pode saber que se procura assegurá-la a fim de estabelecer alguma outra coisa quando se faz uma série de perguntas semelhantes. Pois, por via de regra, as pessoas asseguram os universais quer por meio da indução, quer dar da semelhança, portanto, devem-se admitir todas as proposições particulares quando são verdadeiras e geralmente aceitas. Contra as universais, por outro lado, deve-se tentar apresentar algum exemplo negativo, pois fazer parar um argumento sem ter a mão um caso ou exemplo negativo, seja ele real ou aparente, é indício de má fé. Se, portanto, um homem se recusa a conceder universal quando apoiado em muitos exemplos, embora ele não tenha nenhum exemplo negativo para mostrar, evidentemente esse homem mostra possuir mau gênio ou mau caráter. Se, além disso, ele não tenta sequer demonstrar a falsidade do argumento, mais probabilidade terá de ser considerado um homem de má fé, se bem que mesmo uma contraprova seja insuficiente, pois muitas vezes ouvimos argumentos que são contrários à opinião comum e cuja solução é, não obstante, difícil, como, por exemplo, o argumento de Zenon quando afirma que é impossível mover-se ou atravessar o estádio. Mas, ainda assim, não há nenhuma razão para deixar de anunciar os opostos de tais opiniões. Se, pois, um homem se recusa a admitir uma proposição sem ter sequer um exemplo negativo ou algum contra-argumento para apresentar contra ela, é evidente que se trata de um homem de má fé, pois a má fé na argumentação consiste em responder de maneiras diferentes das indicadas acima, com o propósito de introduzir a desordem no raciocínio. 9. Antes de sustentar uma tese ou definição, o respondente deve exercitar-se em atacá-la por si mesmo, pois evidentemente sua tarefa consiste em fazer frente àquelas posições das quais os inquiridores tratam de demolir o que ele estabeleceu. Deve ter o cuidado de não sustentar uma hipótese que seja geralmente rejeitada, e isso pode ocorrer de duas maneiras. Ou será uma hipótese que resulte em afirmações absurdas, supondo-se, por exemplo, que alguém sustentasse que todas as coisas estão em movimento ou que nada se move, ou então será uma daquelas que só um homem de má fé escolheria e que se opõe implicitamente aos desejos dos homens por exemplo, que o prazer é o bem, e que cometer injustiça é melhor do que sofrê-la. Pois um homem dessa espécie é detestado, supondo os outros que ele sustenta tais coisas não pelo gosto de discutir, mas porque realmente assim pensa. 10. De todos os argumentos que conduzem a uma conclusão falsa, a solução certa é demolir o ponto de onde se origina a falsidade, pois demolir um ponto qualquer não é uma solução, mesmo que o ponto demolido seja falso. Com efeito, um argumento pode conter muitas falsidades. Suponha-se, por exemplo, que alguém tenha assegurado as premissas. Quem está sentado escreve e Sócrates está sentado, de onde se conclui que Sócrates está escrevendo. Ora, num caso como este, podemos demolir a proposição Sócrates está sentado sem que, por isso, nos aproximemos da solução do argumento. A proposição pode ser realmente falsa, mas não é dela que depende a falsidade do argumento. Porque, supondo-se que alguém estivesse sentado sem estar escrevendo, seria impossível, em tal caso, aplicar a mesma solução. Por, conseguinte, não é isso que deve ser refutado, mas sim que quem está sentado, escreve, pois quem está sentado nem sempre escreve. Aquele, pois, que refutou o ponto do qual depende a falsidade deu a solução completa do argumento. Quem sabe que é de tal e tal ponto que depende o argumento conhece a sua solução, exatamente como no caso de uma figura geométrica falsamente traçada. Pois não é suficiente objetar, mesmo que o ponto refutado seja uma falsidade, mas também é preciso provar a razão do erro. Porque então se por há em evidência se o homem objeta com clara visão do assunto ou não. Há quatro maneiras possíveis de impedir que alguém leve o seu argumento até a conclusão. Isso se pode fazer quer demolindo o ponto de que depende a falsidade resultante, quer formulando uma objeção dirigida contra o inquiridor, pois muitas vezes, quando não se chegou ainda a uma solução efetiva, o que formula as questões é incapacitado, por esse meio, de levar adiante o seu argumento. Em terceiro lugar, pode-se objetar às perguntas feitas, pois não raro sucede que aquilo que o inquiridor pretende não se siga das perguntas feitas, porque estas foram mal formuladas, mas, se um ponto adicional for concedido, a conclusão se efetivará. Se, pois, o inquiridor for incapaz de levar adiante o seu argumento, a objeção será propriamente dirigida contra ele. Se pode fazê-lo, por outro lado, a objeção terá por alvo as suas perguntas. A quarta e pior espécie de objeção é a que se reflete no tempo estipulado para a discussão, pois algumas pessoas formulam objeções de tal sorte que se levaria mais tempo a respondi-las do que a discussão comporta. Há, pois, como dissemos, quatro maneiras de fazer objeções, mas de todas elas só a primeira constitui uma solução. As outras não são mais que empecilhos e tropeços para impedir que se chegue às conclusões. 11 – A crítica adversa de um argumento fundada nos seus próprios méritos e a crítica do mesmo tal como é apresentada em forma de perguntas são duas coisas distintas. Com efeito, muitas vezes a incapacidade de conduzir o argumento de maneira correta na discussão se deve ao interrogado, que se nega a conceder os passos mediante os quais se poderia formular um argumento correto contra a sua posição, pois não está ao alcance de uma só das partes chegar adequadamente a um resultado que depende igualmente de ambas. Por isso é às vezes necessário atacar a própria pessoa que fala e não a sua posição, quando o respondente se mantém na expectativa, atenta aos pontos que sejam desfavoráveis ao inquiridor, e se toma também desafurado. Porque, quando as pessoas perdem o domínio próprio dessa maneira, o argumento converte-se numa contenda e deixa de ser uma discussão. Além disso, como as discussões dessa espécie não têm em vista a instrução, mas sim o registramento e a pesquisa, evidentemente se deve raciocinar não apenas para chegar a conclusões verdadeiras, mas também a conclusões falsas, e nem sempre apoiando-se em premissas verdadeiras, mas algumas vezes também em premissas falsas. Pois não raro acontece que, sendo formulada uma proposição verdadeira, o dialético se vê obrigado a refutá-la, e nesse caso tem de ser formuladas proposições falsas. Outras vezes, quando é enunciada uma proposição falsa, torna-se preciso refutá-la por meio de outras proposições não menos falsas, pois é possível que um dado homem acredite mais firmemente em coisas imaginárias do que na verdade. E assim, se fizermos com que o argumento dependa de alguma coisa sustentada por ele, será mais fácil persuadi-lo ou ajudá-lo. Entretanto, aquele que deseja converter alguém a uma opinião diferente por vias corretas deve fazê-lo por métodos dialéticos e não de maneira contenciosa, assim como um geômetra deve raciocinar geometricamente, seja falsa ou verdadeira a sua conclusão. E já dissemos atrás que espécies de raciocínios são dialéticos. O princípio de que aquele que impede ou estorva um empreendimento comum é um mau companheiro também se aplica, evidentemente, à argumentação, pois também nesta se tem em vista um objetivo comum, salvo quando se trata de simples contendentes. Estes, com efeito, não podem alcançar juntos a mesma meta, e não é possível que haja mais de um vencedor. Para eles, é indiferente conquistar a vitória como respondente ou inquiridor, pois é tão mau dialético aquele que faz perguntas contenciosas como aquele que, ao responder, se nega a admitir o que é evidente ou a compreender o significado do que o outro pergunta. Assim, pois, o que dissemos acima torna bem claro que a crítica adversa não se deve fazer no mesmo tom quando se dirige contra o argumento de acordo com seus próprios méritos ou contra o inquiridor, pois pode muito bem acontecer que o argumento seja mau, mas aquele que o propõe tenha arguído com o seu adversário da melhor maneira possível, e, quando os homens perdem a compostura, é talvez impossível deduzir corretamente as suas inferências conforme se desejaria, então temos de fazê-lo como podemos. Na medida em que não houver certeza sobre se uma pessoa procura obter a concessão de coisas contrárias ou apenas daquilo que se propôs inicialmente provar, pois muitas vezes, quando alguém fala sozinho, diz coisas contrárias e admite posteriormente o que antes havia negado, e, do mesmo modo, não raro assente, quando interrogado, a coisas contrárias ao que inicialmente se intentava provar, a argumentação seguramente sairá viciada. A responsabilidade disso, porém, recai sobre o respondente, que, tendo-se recusado a conceder outros pontos, dá seu assentimento a pontos dessa espécie. E, pois, evidente que a crítica adversa não se deve fazer de igual maneira quando tem por objetos que propõem as questões e quando se dirige contra seus argumentos. Em si mesmo, um argumento está exposto a cinco tipos de crítica adversa. 1 – A primeira é quando nem a conclusão proposta, nem mesmo qualquer conclusão em absoluto, se infere das perguntas feitas, e quando a maioria, se não todas as premissas sobre as quais repousa a conclusão, são falsas ou geralmente rejeitadas, e quando, além do mais, não há retratações, nem adições, nem ambas as coisas ao mesmo tempo, que possam levar as conclusões a termo. 2 – A segunda se dá na suposição de que o raciocínio, embora construído com fundamento nas premissas e da maneira descrita acima, seja irrelevante para a posição originária. 3 – A terceira ocorre na suposição de que certas adições possam dar lugar a uma inferência, e contudo essas adições sejam mais fracas do que aquelas que foram apresentadas como perguntas e menos geralmente admitidas do que as conclusões. 4 – E também na suposição de que certas retratações possam produzir o mesmo resultado, pois às vezes as pessoas estabelecem mais premissas do que é necessário, de maneira que não é por meio delas que se deduz a inferência. 5 – Suponha-se, finalmente, que as premissas sejam menos geralmente aceitas e menos críveis do que a conclusão, ou que, embora verdadeiras, deem mais trabalho para provar do que a opinião oposta. Não se deve pretender que o raciocínio mediante o qual se demonstra o ponto de vista proposto seja em todos os casos uma opinião geralmente aceita e convincente, pois é uma consequência direta da natureza das coisas que alguns temas de investigação sejam mais fáceis e outros mais difíceis, de modo que, se um homem leva os demais a admitir o seu ponto de vista partindo de opiniões que sejam tão geralmente aceitas quanto o caso comporta, terá provado a sua tese corretamente. É evidente, pois, que nem sequer o próprio argumento está exposto à mesma crítica adversa quando considerado em relação à conclusão que se tem em vista e quando considerado em si mesmo. Porque nada impede que o argumento seja atacável em si mesmo e contudo digno de louvor em relação à conclusão proposta, ou, ao contrário, que seja louvável em si mesmo e simultaneamente sujeito a críticas no que se refere à conclusão proposta, sempre que houver muitas proposições não só verdadeiras como também geralmente aceitas, mediante as quais seria fácil prová-lo. Também é possível que um argumento, embora tenha levado a uma conclusão, seja às vezes pior do que outro que não haja alcançado esse objetivo, sempre que as premissas do primeiro sejam nícias, enquanto a conclusão não o é, ao passo que o segundo, ainda que necessite de algumas adições, requer somente aquelas que sejam geralmente aceitas e verdadeiras, e, além disso, não se baseia, como argumento, nessas adições. Com respeito aos que chegam a uma conclusão verdadeira servindo-se de premissas falsas, não é justo lançar-lhes isso em rosto, pois uma conclusão falsa é, necessariamente, sempre alcançada por meio de uma premissa falsa, mas às vezes se pode chegar a uma conclusão verdadeira mesmo através de premissas falsas, como deixamos bem claro na analítica. Sempre que por meio do argumento enunciado se demonstra alguma coisa, mas esta é diferente do que se pretendia e não tem relação alguma com a conclusão, não se pode deduzir dela nenhuma inferência com respeito a esta última, e, caso pareça o contrário, tratar-se-á de um sofisma e não de uma prova. Um filosofema é uma inferência demonstrativa, um epiquirema é uma inferência dialética, um sofisma é uma inferência contenciosa, e um aporema é uma inferência pela qual se chega a uma contradição por meio de um raciocínio dialético. Se alguma coisa for demonstrada a partir de premissas que sejam ambas opiniões geralmente aceitas, se bem que não com igual convicção, pode muito bem suceder que a conclusão a que se chegar seja algo aceito com mais forte convicção do que qualquer das duas premissas. Se, por outro lado, a opinião geral for favorável a uma delas e nem a favor nem contra a outra, ou se for a favor de uma e contra a outra, então, se os prós e os contras pesarem igualmente no caso das premissas, o mesmo acontecerá no caso da conclusão. Se, pelo contrário, um deles preponderar, a conclusão também penderá para esse lado. Também comete uma falta no raciocínio aquele que demonstra alguma coisa mediante uma longa série de passos ou escalões quando poderia fazê-lo por meio de um número menor, e esses já incluídos no seu argumento. Suponha-se, por exemplo, que se trate de demonstrar que uma opinião se denomina assim mais propriamente do que outra, e que ele expresse os seus postulados da seguinte forma. X em si mesmo é mais plenamente X do que qualquer outra coisa. Existe genuinamente um objeto de opinião em si mesmo. Portanto, o objeto de opinião em si mesmo é mais plenamente um objeto de opinião do que os objetos particulares de opinião. Ora, um termo relativo é mais plenamente ele mesmo quando o seu correlativo é mais plenamente ele mesmo. E existe uma genuína opinião em si mesma, que será opinião num sentido mais exato do que as opiniões particulares. E postulou-se que existe uma genuína opinião em si mesma e que X em si mesmo é mais plenamente X do que qualquer outra coisa. Por conseguinte, esta será opinião num sentido mais exato. Onde se encontra o vício deste raciocínio? Simplesmente no fato de ocultar a verdadeira base do argumento. XII Um argumento é claro e evidente num sentido, e este o mais comum de todos, quando elevado a sua conclusão de modo que dispense quaisquer perguntas ulteriores. E em outro sentido, e este é o tipo mais habitualmente defendido, quando as proposições asseguradas são de tal sorte que forçam a conclusão, e o argumento se conclui por meio de premissas que são elas próprias conclusões. Além disso, também é assim quando se omite a algum passo que de modo geral seja firmemente admitido. Um argumento se chama falaz em quatro sentidos. 1 – Quando parece ser levado a uma conclusão, mas em realidade não é assim, este é o chamado raciocínio contencioso. 2 – Quando chega a uma conclusão, porém não aquela que se propunha, coisa que acontece principalmente no caso das reduções ao impossível. 3 – Quando chega a conclusão proposta, porém não de acordo com a forma de investigação apropriada ao caso, como sucede quando um argumento que não é próprio da medicina se toma como um argumento médico, ou um que não pertence à geometria se toma como geométrico, ou o que não é dialético por um argumento dialético, não importando que a conclusão alcançada seja verdadeira ou falsa. 4 – Quando se chega a conclusão por meio de premissas falsas, deste tipo, a conclusão é às vezes falsa e outras vezes verdadeira. Pois, embora uma conclusão falsa resulte sempre de premissas falsas, uma conclusão verdadeira pode inferir-se inclusive de premissas que não sejam verdadeiras, como se disse mais acima. 5 – A falácia num argumento se deve antes a um erro do argumentador do que do próprio argumento, entretanto, nem sempre é falta tampouco do argumentador, mas somente quando passa despercebida este, pois não raro admitimos pelos seus próprios méritos, de preferência a muitos outros que são verdadeiros, um argumento que demole alguma proposição verdadeira, quando o faz partindo de premissas que sejam o mais geralmente aceitas possível. Pois um argumento dessa espécie efetivamente demonstra outras coisas que são verdadeiras, já que uma das premissas formuladas está completamente fora de lugar ali, e é essa que será demonstrada. 6 – Se, contudo, uma conclusão verdadeira é alcançada através de premissas falsas e absolutamente infantis, o argumento é pior do que muitos outros que conduzem a uma conclusão falsa, embora alguns destes também possam ser do mesmo tipo. 7 – Evidentemente, pois, a primeira coisa que se deve perguntar com respeito ao argumento em si mesmo é, ele tem uma conclusão? 8 – Segunda, a conclusão é verdadeira ou falsa? 9 – E a terceira, de que espécie de premissas consta? 9 – Porque, se estas últimas, embora falsas, são geralmente aceitas, o argumento é dialético, e, por outro lado, se, embora verdadeiras, são geralmente rejeitadas, é um mau argumento, e, se são falsas e, ao mesmo tempo, inteiramente contrárias à opinião geral, evidentemente o argumento é mau, quer de todo, quer em relação ao tema particular que se está discutindo. 10 – As maneiras pelas quais o que formula as questões pode incorrer em petição de princípio, bem como postular contrários, foram expostas na analítica em relação com a verdade, agora, porém, nos toca reexaminá-las no nível da opinião geral. As pessoas parecem incorrer em petição de princípio de cinco maneiras. 10 – A primeira e a mais óbvia se dá quando alguém postula o próprio ponto que se propõe demonstrar. Isso se detecta facilmente quando é expresso nas mesmas palavras, mas tem mais probabilidades de passar despercebido quando se usam termos diferentes, ou um termo e uma expressão, que significam a mesma coisa. Uma segunda maneira ocorre quando alguém postula universalmente algo que ele próprio deve demonstrar para um caso particular. Suponha-se, por exemplo, que estivesse procurando demonstrar que o conhecimento dos contrários é um só e pretendesse levar o adversário a admitir que o conhecimento dos opostos em geral é um só, pois num caso desta espécie se pensa geralmente que ele está postulando, a par de uma porção de outras coisas, aquilo que deveria demonstrar em si mesmo. Uma terceira maneira é quando alguém postula em casos particulares aquilo que se propôs demonstrar universalmente. Por exemplo, quando intenta demonstrar que o conhecimento dos contrários é sempre um só e postula isso de certos pares de contrários, pois também desse se considera que está postulando independentemente e em si mesmo aquilo que deveria demonstrar juntamente com uma porção de outras coisas. Também incorre em petição de princípio aquele que postula a sua conclusão por partes. Supondo-se, por exemplo, que deva demonstrar que a medicina é a ciência do que conduz a saúde e do que conduz a doença, e postule primeiro uma de suas coisas e em seguida a outra. Ou, em quinto lugar, se postulasse uma ou outra de um par de afirmações que, por necessidade, se implicam mutuamente. Por exemplo, se devesse demonstrar que a diagonal é incomensurável com o lado e postulasse que o lado é incomensurável com a diagonal. As maneiras pelas quais se postulam contrários são iguais em número aquelas pelas quais se incorre em petição de princípio. Pois tal aconteceria, em primeiro lugar, se alguém postulasse uma afirmação e uma negação opostas. Segundo, se postulasse os termos contrários de uma antítese, por exemplo, que a mesma coisa é boa e má. Terceiro, supondo-se que alguém afirmasse universalmente alguma coisa e depois passasse a postular o seu contrário em algum caso particular. Por exemplo, se, tendo assegurado que o conhecimento dos contrários é um só, postulasse que o conhecimento do que promove a saúde é diferente daquele que promove a doença. Ou, em quarto lugar, supondo-se que, depois de ter postulado este último ponto de vista, tentasse assegurar universalmente a afirmação contraditória. E, em quinto e último lugar, suponha-se que um homem postule o contrário da conclusão que resulta necessariamente das premissas estabelecidas. E isso aconteceria se, por exemplo, mesmo sem postular literalmente os opostos, ele postulasse duas premissas tais que delas se seguiria essa afirmação contraditória que é o oposto da primeira conclusão. A postulação de contrários difere da petição de princípio no seguinte, nesta último erro se relaciona com a conclusão, pois basta um relance de olhos dado a esta para nos mostrar que a questão originária foi postulada, ao passo que os pontos de vista contrários se encontram nas premissas, a saber, numa certa relação que elas guardam entre si. 14. A melhor maneira de adestrar-se na prática desta espécie de argumentação é, em primeiro lugar, contrair o hábito de converter os argumentos, pois assim estaremos mais bem aparelhados para fazer frente à proposição formulada, e, após algumas tentativas, conheceremos vários argumentos de cor. Por conversão do argumento entende-se o tomar o inverso da conclusão juntamente com o resto das proposições postuladas e refutar, dessa forma, uma das que haviam sido concedidas, pois da falsidade da conclusão segue-se necessariamente que alguma das premissas é refutada, uma vez que, dadas todas as premissas, não podia deixar de inferir-se a conclusão. Ao enfrentar qualquer proposição, deve-se estar sempre atento a uma linha de argumentação tanto a favor como contra, e, tão depressa esta for encontrada, trate-se de procurar a sua solução, pois desta maneira o aprendiz não tardará a perceber que se adestrou ao mesmo tempo em formular e em responder perguntas. Se não podemos encontrar ninguém mais com quem argumentar, argumentemos com nós mesmos. Devemos também selecionar argumentos que se relacionem com a mesma tese e dispô-los lado a lado, pois assim teremos uma abundante provisão de argumentos para defender vigorosamente uma tese, e é igualmente de grande utilidade para a refutação ou estar bem provido de argumentos a favor e contra, pois assim nos manteremos em guarda contra as afirmações contrárias àquela que desejamos provar. Além disso, como contribuição para o saber filosófico, o poder de discernir e trazer diante dos olhos as consequências de uma e outra de duas hipóteses não é um instrumento para se desprezar, porque então só o resto é escolher acertadamente entre as duas. Para uma tarefa desta espécie requer-se uma certa habilidade natural. Aliás, a verdadeira habilidade natural consiste precisamente no poder de escolher o verdadeiro e rejeitar o falso. Os homens que possuem essa habilidade são capazes disso, pois, graças a um instintivo agrado ou desagrado em face de tudo o que se lhes propõe, eles escolhem corretamente o que é melhor. O melhor de tudo é saber decorrer os argumentos em tomo daquelas questões que se apresentam com mais frequência, e particularmente das que são fundamentais, pois ao discutir essas os respondentes muitas vezes desistem, descoroçoados. É preciso formar, além disso, um bom estoque de definições e trazer nas pontas dos dedos as de ideias familiares e primárias, pois é por meio dessas que se efetuam os raciocínios. Deve-se tentar, igualmente, conhecer a fundo os tópicos em que tende a enquadrar-se a maioria dos outros argumentos. Pois, assim como em geometria é útil ter-se exercitado nos elementos, e em aritmética conhecer de coratágua de multiplicação até 10p, em verdade, é de grande importância e o conhecimento que também se possa ter dos múltiplos de outros números, do mesmo modo, na argumentação, é uma grande vantagem dominar bem os primeiros princípios e ter ao alcance da mão um perfeito conhecimento das premissas. Pois, assim como numa pessoa de memória destrada a lembrança das próprias coisas é imediatamente despertada pela simples menção dos seus lugares, também esses hábitos dão maior presteza para o raciocínio, porque temos as premissas classificadas diante dos olhos da mente, cada uma debaixo do seu número. É melhor gravar na memória uma premissa de aplicação geral do que um argumento, pois é difícil alcançar uma proficiência mesmo moderada no tocante aos primeiros princípios ou às hipóteses. Além disso, deve-se adquirir o hábito de converter um argumento em vários e de simular tanto quanto possível esse processo. A melhor maneira de conseguir tal efeito é conservar-se a maior distância que se puder dos tópicos afins ao tema do argumento. Isso é factível com argumentos que sejam inteiramente universais, como, por exemplo, a proposição de que não pode haver um só conhecimento de mais de uma coisa, pois o mesmo sucede tanto com os termos relativos como com os contrários e os coordenados. Os registros das discussões devem ser feitos de forma universal, mesmo que se tenha argumentado apenas sobre um caso particular, pois isso nos permitirá converter uma regra única em várias. Uma regra semelhante tem aplicação em retórica, assim como no que se refere aos ent-memas. Quanto a nós mesmos, porém, devemos evitar tanto quanto possível universalizar os nossos raciocínios. Convém, além disso, examinar sempre os argumentos para ver se repousam sobre o princípios de aplicação geral, pois, em realidade, todos os argumentos particulares também raciocinam universalmente, ou, em outras palavras, uma demonstração particular sempre contém uma demonstração universal, dado que é absolutamente impossível raciocinar sem fazer uso dos universais. Deve-se mostrar o treinamento que se possui no raciocínio indutivo contra um moço e no dedutivo contra um homem experimentado. Deve-se tentar, além disso, assegurar suas premissas apoiando-se naqueles que são hábeis em deduzir e os casos paralelos nos que são mais adistrados no raciocínio indutivo, pois essas são as coisas em que cada um deles se exercitou principalmente. E também, de um modo geral, é muito recomendável que, partindo de nossos exercícios de argumentação, procuramos estabelecer ou um silogismo sobre um tema qualquer, uma refutação, uma proposição, uma objeção, ou se alguém formulou uma questão de maneira adequada ou inadequada, quer esse alguém seja nós mesmos, quer um ou outro, e onde reside o motivo disso? Pois são tais exercícios que conferem habilidade, e todo o objetivo do treinamento é adquirir habilidade, em especial no que toca às proposições e objeções. Porque, falando de modo geral, o dialético é precisamente isso, o homem há de impropor questões e em levantar objeções. Formular uma proposição é unir certo número de coisas numa só, pois a conclusão a que leva o argumento deve tomar-se, geralmente, como uma coisa só, ao passo que formular uma objeção é dividir uma coisa só em muitas, porquanto o objetor o distingue ou demole, em parte concedendo e em parte negando as afirmações feitas. Não se deve argumentar com todo mundo, nem praticar argumentação com o homem da rua, pois há gente com quem toda discussão tem por força que degenerar. Com efeito, contra um homem que não recua diante de meio algum para aparentar que não foi derrotado, é justo tentar todos os meios de levar a bom fim à conclusão que nos propomos, mas isso é contrário às boas normas. Por isso, a melhor regra é não se pôr levianamente a argumentar com o primeiro que se encontra, pois daí resultará seguramente uma má argumentação. Todos vemos, com efeito, que ao praticar umas com as outras as pessoas não podem refrear-se de cair em argumentos contenciosos. É também muito recomendável ter argumentos prontos no que se refere àquelas questões em que uma pequena provisão nos fornecerá argumentos úteis para um grande número de ocasiões. São essas as questões universais, e com respeito às quais nos é bastante difícil encontrar, por nós mesmos, argumentos baseados em coisas da experiência cotidiana.